Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Correndo tudo! A gente vai se matar! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não quero que eu morrer! Não quero que eu morrer! Não quero que eu morrer! Morrer a minha! Ai, não vou matar! Não vou matar! Vai, não vou matar! Nós estamos dando vídeo aí, que será?